A linda barriguda, esse ano vim aqui mais cedo, mês de maio ela floresce e agora estou aqui. Antes era só mato, fizeram já um loteamento e o perigo dela morrer é iminente, hein? É iminente mesmo. Mas ela está aí, bonita. Dá aqui um dia que vai estar toda florida. Tchau.